Assinaram o termo o presidente da CODESP, o promotor de justiça, urbanismo e meio ambiente de Santos e o superintendente do meio ambiente. Pelo acordo que nós firmamos, nós vamos trabalhar os armazéns do 1 ao 4 e o do 5 ao 8 serão demolidos para subsidiar com material histórico na recuperação dos armazéns do 1 ao 4. Esse foi o acordo que nós fizemos e será feito num cronograma, não é varinha de condão, nós vamos fazer isso com o tempo, temos que fazer licitação, contratar empresa, fazer todo um trabalho de preservação da história. Então vai ser um trabalho cuidadoso, mas o início desse evento acontecerá ainda ao longo do ano de 2018. Representa um modelo viável de recuperação da área histórica do Porto de Santos, compatível com a preservação do patrimônio cultural e de forma sustentável ambientalmente. Ainda não se sabe quanto será gasto com o projeto de revitalização. É muito comum a gente ter um projeto, aí surge um problema, o problema não estava pensado, não se tem uma solução, para. Aí não se investe, fica a coisa pela metade e não se conclui. Nesse projeto nós temos, nesse acordo, a garantia de que nós vamos buscar a solução e o projeto continua. Então isso que é importante, é a inovação que nós estamos trazendo para solucionar um problema antigo.